Atação não é um... ... Atação. ... ... ... ... ... ... Eu acho que o problema não é o que ele vai fazer. Acum, é tudo que a gente tem que fazer. Porque não é uma razão, só não vai dar para lá. Não vai dar. Não vai dar.